Oi, leãozinho! Minha cigana quer falar com você hoje, dia 24 de outubro. Leão, olha, meu amor, você defende os seus, se busca o melhor pra você sempre. Me perdoem pelo pigarro, minha garganta tá inflamada hoje. Tá? Você buscando sempre o melhor pra você. Você, além de ter que ir com mais gana, tá? Com mais ênfase, com mais direção rumo ao que você quer pra sua vida, tá? Precisa realocar pessoas e situações na sua vida também, tá? Colocar cada situação e cada pessoa no seu devido lugar, ainda que seja você com você mesmo, tá? Procurar realocar ou, né, ver o que você faz, por exemplo, quais são as suas prioridades. Você gasta muito? Não. Você já tá economizando, né, pra garantir um futuro melhor ou priorizando, né, gastando com o que realmente precisa nesse momento. Tá? Faça essa reflexão aí. Tem coisas aí que precisam ser tiradas pra que a prosperidade vem, ou chegue. Isso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.